Os primos Annie, Ed, Will e o Cãozinho Flock vivem em uma cidade com muitos edifícios Os primos Annie, Ed, Will e o Cãozinho Flock vivem em uma cidade com muitos edifícios Nem parece que essa turminha está saindo para a férias Por que essa garotada está tão séria? Os crianças vão ao seu quarto, mas têm muitas desférias Enquanto eles batem e batem o café, eles continuam pensando Por que o Flock fica latindo para a janela o tempo todo? O homenzinho dispara a correr Espera! Quem é você? Por que ele tem medo da gente? Eles abrem o livro e algo surpreendente acontece Tudo começa a girar em um grande roda moinho Tchau! 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 Tchau!